Música De volta com o Gazeta Entrevista, está conosco aqui a vereadora Lene Petecão do PSD, vereadora aqui de Rio Branco E a gente vai tratar de alguns temas sobre o mandato da vereadora e sobre pautas da casa, da Câmara Municipal A vereadora que integra a bancada de oposição e que também representa as mulheres do Parlamento Mirim Eu quero começar com essa confusão de hoje, vereadora Tem gente muito insatisfeita com o relatório final da CPI que investigou o transporte coletivo aqui de Rio Branco As relações com a Prefeitura Então hoje tentaram se manifestar lá na Câmara Municipal Alguns estudantes, jovens, descontentes com esse relatório Levaram pizzas, ou pelo menos tentaram levar lá para a galeria Simbolizando que a CPI virou pizza, né? Isso na opinião deles E deu uma confusão tremenda A senhora acompanhou tudo isso Verdade, lamentavelmente Porque ali são 17 vereadores que representam a população de Rio Branco E foram impedidos alguns estudantes, algumas pessoas que se manifestaram E ao contrário de um relatório que ao meu ver foi uma grande pizza Olha, tem imagens aí? Olha só Que a gente acompanha A senhora pode continuar Então, eles tentaram entrar pelo que se vê e os seguranças barraram Exato É, lamentável porque aquilo ali nós estamos representando a população de Rio Branco Ao longo desse tempo e não é nessa conjuntura política A gente já vem falando como oposição Que o transporte público deixa muito a desejar Eu andei de ônibus, não estou falando isso por um acaso Eu andei de ônibus, não sou usuária do transporte público Mas a pedido do líder, do presidente da CPI Fomos andar de ônibus para ver a situação E eu, dentro de ônibus, me manifestei, me apresentei, dizendo que era vereadora E como é que as pessoas achavam desse serviço ofertado E por unanimidade, todo mundo disse que o serviço ofertado é de péssima qualidade Isso que a gente vê nas imagens Isso pode acontecer? Quer dizer, o acesso da população à casa do povo, ao parlamento mirim O que diz o regimento? Olha, o regimento diz, inclusive, nós temos até um projeto recém-aprovado Que nós temos até direito, a população tem direito até de se manifestar Com tribuna popular, que é um projeto meu Que a pessoa pode ir, com duas horas antes, se manifestar Contrário ou favorável ao projeto que tiver em curso Teve até violência aí Teve, teve empurrões Quando nós ficamos sabendo, até então, a gente estava lá na tribuna Ninguém ficou sabendo Depois, quando chegou lá, eu mesmo, eu e outros vereadores Fomos ver o que estava acontecendo E eu pedi, por gentileza, por segurança, deixarem os meninos entrarem E assim mesmo fui impedida de entrar Mas amanhã, já estou falando para a população de Rio Branco Que como eu achei isso uma tremenda pizza mesmo, esse relatório Que não condiz com a verdade Não condiz com a realidade que a população sofre Mas a senhora vai tentar entrar com pizza lá? Eu vou entrar, porque primeiro que virou o relatório uma grande pizza E por que não? Eu represento a cidade de Rio Branco E por que não? Se eu, eu mesma, estou descontente Que fui a favor da CPI Estou descontente com esse relatório E eu não ando de onde? Imagina aquela população que utiliza Aí se for embarrar a vereadora, a coisa pode se complicar, né? Pode se complicar Porque o vereador representa a população Exatamente Deixa eu esticar mais a conversa aqui, vereadora Tem outros assuntos? Para a gente fechar a questão da CPI O que a senhora discorda do relatório? A senhora diz que é uma grande mentira, etc Quais os pontos? Eu discordo, primeiramente, porque nós pedimos alguns documentos Porque eu não participava da CPI Mas outro vereador, né? Que participava, que foi o autor da CPI Ele pediu constantemente os documentos E esses documentos nunca chegavam na CPI E ao contrário, pasmem, senhores que estão em casa Senhoras que utilizam o serviço público No relatório diz que está tudo bem Que não tem irregularidade Como não? Se o serviço ofertado, a gente percebe que as placas são adulteradas Ônibus que estão com o IPVA atrasado Não é uma irregularidade? E um TAC, o TAC por si só já está avisando que é uma irregularidade Em relação a veículo com o IPVA atrasado Todo mundo que tem carro sabe que se for pego numa Blitz Com o veículo com o IPVA atrasado Pode ter certeza que vai ter o carro apreendido E vai pagar multa Então, isso são indícios, não A gente agora tem certeza Porque a gente percebeu Com o documento que a gente tinha E alguns relatórios que a gente fez Através da nossa assessoria A gente constatou a veracidade desses fatos Mas esse relatório foi publicado? Não, amanhã que ele vai ser para votação Pois é Mas já tem conhecimento do teor? Tem O que eu quero dizer é o seguinte Então vocês discordam, a oposição discorda Que mecanismos vocês vão utilizar para fazer valer as informações que vocês levantaram? Que nós temos, exatamente O que nós vamos fazer? A base de oposição vai se juntar Vai fazer um relatório paralelo a esse Demonstrando tudo o que aconteceu de fato Irreal Porque esse relatório, ao meu ver, é um relatório que não condiz a verdade E vamos apresentar ao Ministério Público Que é um órgão fiscalizador Então o Ministério Público vai ter que se manifestar Porque existe um TAC lá Eles não cumpriram também o TAC O TAC era exatamente na melhoria desses carros Nas condições Nós temos ônibus circulando pela cidade Que eles não param Para um deficiente físico Ele ali já está Não está fazendo o que tem que fazer com esse TAC Tem IPVA atrasado Ônibus que se quebra no meio da rua E outras coisinhas mais que nós vamos apresentar no seu relatório Paralelo a esse Essa tensão política toda não é só no Acre No Brasil Ontem nós tivemos um episódio lamentável no Senado Eu quero a opinião da senhora Porque a senhora é uma política mulher Representa as mulheres E ontem algumas senadoras ocuparam a mesa do Senado Naquela cena grotesca Que foi ao ar pelas emissoras de televisão A senhora se sentiu representada naquilo? Olha, eu me sinto representada pela senadora Ana Mena Que ela colocou um discurso muito bem Porque foi pactuado anteriormente Que tudo que era direcionado às mulheres Ia ser se mantido favorável às mulheres Não tinha necessidade daquele teatro Que ao meu ver Se o país está passando por toda essa situação Nós sabemos os endereços Nós sabemos de onde veio essa bagunça que está o nosso país A maioria da... Eu posso dizer com certeza Que uma daquelas senadoras que ocuparam A mesa do Senado Ela está envolvida no Lava Jato Então, ao meu ver Mesmo sendo mulher Eu não posso dizer que ela me representa Entendeu? Mas eu quero acreditar Que isso vai se reverter, esse quadro Nós vamos manter Que as leis para as mulheres Sejam garantidas nesse relatório Sim, vamos adiante Vereadora, tem um projeto de lei da senhora Uma proposta Não sei se já chega a ser projeto de lei Para isentar Antiprojeto Do pagamento Do estacionamento no centro da cidade Os veículos Dos meios de comunicação As viaturas das reportagens Para estacionar de forma gratuita Na zona azul Não é isso? Isso Então, como é que está o andamento desse projeto? Olha, eu apresentei Inclusive, eu acho esse projeto De um alcance social muito grande Hoje o país só está passando a limpo Graças a vocês Porque vocês fazem esse trabalho Que fiscaliza também o poder público Eu pedi uma isenção Por entender Que se trata de um serviço de utilidade pública Que é necessário Vocês não ficam ali duas horas Vocês param Naquela zona azul Rapidamente vocês cobrem O que tem de cobrir E vão embora Vocês não vão ocupar Mais do que Eu estava conversando E essa sugestão Partiu do próprio interesse Da categoria A gente não está dando isenção Para uma pessoa A gente está invenção Para um veículo sinalizado Um veículo da emissora Exatamente Uma emissora Um repórter Até porque vai ter um credenciamento Vai ter um credenciamento E um tempo X Isso não vai trazer nenhum prejuízo Para o município Inclusive um projeto Muito semelhante a esse Eu apresentei na Câmara também Que até hoje eu não recebi Resposta do prefeito Que é em relação Aos oficiais de justiça Porque eles fazem esse trabalho De entregar um ofício Ali pelo centro E não tem espaço Mas como que isso foi recebido É um anteprojeto É um anteprojeto Tem que vir do executivo Exatamente Eu apresentei E eu estou esperando Que o prefeito se manifeste Eu gostaria muito Que o prefeito tivesse Essa acessibilidade Já que ele é um homem Aberto para as discussões Que se ele vê Por algum motivo Que esse projeto Não possa passar Mas que ele discuta Com as pessoas interessadas Porque essa demanda Surgiu dentro Da própria categoria Entendeu? Porque nós fomos acompanhados Ali por vocês Diariamente A dificuldade de estacionamento É muito grande Vereadora Por falar em isenção Tem outro projeto Da senhora Que impacta Também Nessa questão financeira Que é A isenção Ou o barateamento Do transporte coletivo Para os alunos De cursinhos Exatamente Como é que está A estrangeira Porque quando a gente Foi dar Quando o prefeito Chegou lá na câmara Com a base dele Sustentatão Ele pediu isenção Para os estudantes Eu acho Que o estudante Do cursinho Ele é um estudante E ele precisa Dessa isenção Porque ele Para ele Fazer a atividade Dele estudantil Ele precisa Pegar um ônibus E eu acho O valor Desse transporte público Muito caro Para quem É um estudante Que ainda nem ingressou Na universidade Isso é uma forma De incentivar O critério Vereadora Cursinho Se a pessoa vai lá Uma vez por mês É um curso Está matriculado Não, mas é o cursinho Matriculado É aquele cursinho Para prestar Vestibular Nessas condições Que a gente Apresentou Esse anteprojeto É uma isenção Porque ele Ele está na categoria Você está incentivando Ao estudante A suprir Todo mundo diz Que a sociedade Só pode mudar Se ela Se ela tiver escola O estudante Faz parte Desse Vereadora Outro projeto Desse critério De melhoria Na vida das pessoas Que tem assim Um viés social Esse projeto Que a senhora apresentou Mais recente De incluir Ou de promover A presença De crianças deficientes Nas áreas de lazer Da cidade Nas praças Nos parques Quais são os detalhes Desse projeto Olha Esse projeto Ele tem um alcance Tão bacana Porque é inserir Já que nós falamos Da lei Da inserção Da criança Deficiente física Nós estamos propondo Porque já existe Uma lei federal Eu não me recordo Agora o número Da lei Que é obrigatório O prefeito Construir Áreas de lazer Mas que esteja É É Teja garantido Um espaço Para as crianças Deficientes Porque não é justo Uma criança normal Ter um brinquedo Para ela brincar E o deficiente Não ter a oportunidade Igualitária Nesse mesmo espaço Que nós já temos Tão poucos espaços De lazer Que ela possa estar Também inserida Mas isso depende De aprovação Olha Eu já encaminhei Para o executivo Agora a gente está esperando Uma resposta Vereadora Eu quero encerrar Tocando no assunto De política Porque a senhora É uma vereadora Que teve uma boa votação Que tem um mandato produtivo E já se comenta Da possibilidade De alguns vereadores Serem candidatos A deputado A senhora Vai embarcar nessa Vai usar a Câmara Municipal Como um trampolim Ou vai cumprir O seu mandato Até o final Olha Eu tenho Me mantido Uma postura assim De trabalho Eu tenho trabalhado Muito Em cima do que Eu me propus A ser De vereadora Fiscalizadora De propor leis Que possam Melhorar A vida do cidadão Essa questão política Eu nem quero muito Entrar nesse mérito Porque eu não acho Correto Como alguns Que se colocam Candidato Antecipado Já tem gente Utilizando Esses artifícios Utilizando a máquina Pública Para se garantir No ano que vem A eleição No ano que vem Eu agora Eu estou mais focada Mesmo no meu mandato Fazer um bom mandato E a população De Rio Branco Tem reconhecido isso Mas a senhora Vai ser candidata Não sou candidata Por ora Eu não sou candidata Sou candidata Para finalizar O meu mandato Tenho caminhado Muito Mas assim mesmo Mais direcionado A senhora integra O grupo político Do senador Petecão Qual é a mágica Que o senador faz Que ninguém mexe com ele Essa briga toda Na oposição Mas o senador Está lá Vai ter vaga garantida Para ser candidata A reeleição Sabe qual é a mágica É o senador Que não olha A bandeira política Para trabalhar O senador Foi um dos senadores Que mais mandou emenda Para Rio Branco Construiu mais de 20 quadras Sintéticas Mandou recursos Agora recentemente Estava lá Ontem Na escola De uma emenda Que a pedido meu Já a reforma De uma escola Do Raimundo Melo Lá na Santa Cecília Então o senador Ele dá de laçada Por isso Porque ele é pé no chão Faz o dever de casa Que é mandar emenda Para todos os municípios E ele conseguiu Organizar o nosso partido Em todos os municípios Mandando emenda Para todos os municípios Trabalhando direitinho Fiscalizando Olhando o dinheiro Que ele mandou E é isso É a mágica Não tem mágica Tem trabalho Lene Petecão Do PSD Muito obrigado Pela vinda aqui No Gazeta Entrevista Olha Eu estou muito satisfeita Quero aqui Nós estamos encerrando amanhã As atividades Da Câmara Mas quero dizer aqui Ao povo de Rio Branco As pessoas que confiaram O voto Seja homem Seja mulher Aqueles que não votaram em mim Que eu estou lá Protegendo cada um Dos cidadãos Rio Branco Com o meu trabalho Com a minha determinação E quando precisa ser oposição Eu sou oposição Quando tem que aprovar Um projeto Que vem do prefeito Que é Para a população De Rio Branco A gente aprova também Muito bem vereadora Agradecendo aqui A vereadora Que também trouxe aqui O veículo De publicidade dela Não é uma folha É um jornal Um jornal pequeno Mas com muita informação Obrigado também E dizer o seguinte A gente falou aqui Da CPI Do transporte Citamos aqui O lado Da base do governo No caso Da base do prefeito E o espaço está aberto Para o contraditório Então os vereadores Que quiserem se manifestar Especialmente o relator Da CPI O espaço está aberto Para a gente Debater esse tema aqui Vamos fazer o intervalo Daqui a pouco A gente volta No Gazeta Entrevista Até já Tchau 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 Tchau